Olá a todos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar um instrumento que precisa de muita restauração e tentar descobrir um pouco da história dos acidentes daquele instrumento. É claro que o uso do instrumento sempre nos revela um tipo regular de desgaste e muitas vezes reflete a maneira que o músico tocava, mas alguns danos no instrumento podem revelar certos acidentes e isso é interessante descobrir porque a restauração muitas vezes pode mudar o rumo de acordo com o tipo de acidente sofrido. É claro, se uma rachadura acontece porque o tampo está seco e a rachadura foi simplesmente uma maneira do tampo resolver uma tensão causada pela secura do material, é diferente de uma rachadura ocorrida por causa de um acidente, uma queda e muitas vezes que pode ter sido restaurada somente por fora e essa restauração sim pode funcionar muito bem, porque se a rachadura é recente e não é fruto de uma tensão muito grande, uma colagem externa pode resolver provisoriamente e muitas vezes esse provisoriamente pode durar bastante tempo, mas eu tenho dois casos aqui que refletem alguns acidentes interessantes. O primeiro é esse caso aqui, nós vemos claramente uma rachadura de alma e uma rachadura paralela à barra harmônica. Até aí tudo bem, o problema é que, por exemplo, essa rachadura está em forma triangular e isso significa que a alma saiu para fora do instrumento, foi uma espécie de fratura exposta. Isso pode nos revelar duas coisas, que o acidente foi feio, primeiro, segundo, que o tampo não é de grande qualidade, porque se o tampo fosse de grande qualidade, essa rachadura triangular certamente não ocorreria, porque os veios da madeira devem ser inclinados, não devem ser bem paralelos ao plano do tampo. E o mesmo pode estar acontecendo com a barra harmônica, porque vocês podem ver nessa trinca que tem transversal, normalmente ela correria somente longitudinal, indica que também essa barra harmônica sofreu um acidente grave e ela deve ter saído com a ponta para fora. Ambos os danos indicam um acidente grave e um tampo que não é lá de grande qualidade. A gente pode ver, inclusive, pelo tipo de madeira, que de fato o tampo não é de grande qualidade. Em todo caso, um instrumento assim, bem restaurado, pode voltar a funcionar e muito bem. Esse outro instrumento aqui também tem rachadura de alma, como nós podemos ver aqui facilmente, e o fundo também, uma rachadura muito mais que grande, é total. A rachadura vai de ponta a ponta e isso revela um acidente grave. Mas é um acidente um pouco diferente, porque nós podemos ver que a rachadura, tanto do fundo como do tampo, ela é longa e linear. A alma não foi propriamente exposta a uma grande pressão uma contra a outra, mas muito provavelmente esse instrumento sofreu um grande impacto nessa direção e esse impacto provavelmente foi aqui embaixo, porque nitidamente as duas rachaduras começam aqui e elas vão resolvendo uma tensão própria do instrumento. O instrumento devia estar afinado no ato da queda e foi de um lugar bastante alto. E qual não foi a nossa surpresa quando nós nos deparamos exatamente com essa trinca aqui. Como vocês podem ver, essa trinca revela que o instrumento caiu de uma altura bastante grande, a ponto de trincar a faixa, fundo e tampo ao mesmo tempo. E esse instrumento ainda nos revela uma coisa interessante. Nós podemos ver uma trinca grande aqui no fundo. E alguém poderia supor, nossa, de fato, o instrumento deve ter quebrado profundamente a ponto do braço sair e arrastar consigo o bloco interno. Mas eu já diria que essa rachadura aqui não foi da mesma queda. Provavelmente ou um outro acidente, ou na hora de abrir o fundo para poder fazer essa restauração, a pessoa não teve o cuidado devido e trincou todo o fundo. E como é que eu poderia julgar que essa rachadura foi de uma falta de cuidado na abertura? Exatamente porque a rachadura foi mal restaurada. Como vocês podem ver, a restauração daqui tem a mesma qualidade da abertura do tampo refletida nessa restauração aqui de cima. São algumas investigações possíveis quando nós pegamos instrumentos antigos. É bastante divertido e não necessariamente significa que essa é a história dos instrumentos. Normalmente são instrumentos passados para frente e a história se perde. Mas é interessante reconstruir a história baseada em algumas evidências desse tipo. E essas coisas certamente nos ajudarão na restauração. Essa restauração aqui, por exemplo, requer muito mais atenção na hora de fazer essa peça de alma interna do que essa daqui, embora ela seja mais longa, ela é mais pontual. Essa daqui já tem uma superfície maior danificada. Essa daqui vai precisar muito mais de taquinhos ao longo do tampo e do fundo para segurar uma espécie de amarração tanto do tampo como do fundo da mesma maneira e além da peça de alma. Mas essa daqui, a amarração por si só e uma peça de alma simples não seria suficiente. Eu tenho que fazer uma peça de alma um pouco mais larga exatamente para distribuir a pressão da alma por outras regiões do tampo ainda íntegras. Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido como eu. Uma breve avaliação das condições de instrumentos nesse estado. E se você achou muito interessante, inscreva-se no canal e aguarde novos vídeos desse tipo. E deixo a todos um forte abraço. Até o próximo vídeo.